A Samsung Smart WD-13T é uma lava e seca com 13 kg de capacidade. Ideal para famílias grandes ou para quem precisa lavar roupas de cama e peças volumosas. Olá, meu nome é Dilma. Mas antes de continuarmos com essa análise da lava e seca Samsung WD-13T, peço ajuda de vocês inscrevendo-se e assim continuarmos a realizar essas úteis avaliações. Não se esqueçam de deixar seu like. E na descrição encontrarão o link para maiores informações. A lava e seca Samsung WD-13 esteriliza a seco suas roupas com eficiência e economia. Possui o exclusivo motor digital inverter, que garante maior durabilidade e economia de energia. Possui 25 programas de lavagem para atender a todas as suas necessidades. Conta com inteligência artificial Control, conectividade com aplicativo SmartThings e EcoBubol. Do tipo automática, ela usa água fria e quente, tem abertura frontal e painel de controle digital. A lava e seca Samsung WD-13T é a escolha perfeita para quem busca um produto eficiente, econômico e com design moderno. Ela combina com qualquer ambiente. Lava e seca Samsung WD-13T. Eficiência, tecnologia e conforto na lavanderia moderna. No cenário atual, onde praticidade e eficiência são essenciais na rotina doméstica, a lava e seca Samsung WD-13T se destaca como uma solução completa para as necessidades de lavagem e secagem de roupas. Projetada para atender tanto famílias grandes quanto aqueles que lidam com grandes volumes de roupas, como lençóis e peças volumosas, este eletrodoméstico combina tecnologia avançada com um design elegante e funcional. Tecnologia Digital Inverter Durabilidade e economia de energia Um dos principais diferenciais da WD-13T é o seu motor digital inverter. Esta tecnologia exclusiva da Samsung garante uma operação mais silenciosa, durável e com menor consumo de energia. O motor ajusta automaticamente a potência de acordo com a carga de roupa, proporcionando eficiência energética significativa ao longo do tempo. Isso não só reduz os custos de operação, como também contribui para a sustentabilidade ambiental. Variedade de programas de lavagem Adaptabilidade para todos os tecidos Com 25 programas de lavagem disponíveis, a WD-13T oferece uma versatilidade impressionante. Desde ciclos delicados para tecidos sensíveis até programas específicos para remoção de manchas difíceis ou lavagens rápidas para o dia a dia corrido. Cada opção é projetada para garantir resultados impecáveis e cuidadosos com suas roupas. A capacidade de 13 kg permite lavar grandes quantidades de roupa de uma só vez, otimizando seu tempo e esforço. Inteligência artificial, control e conectividade inteligente Controle na palma da sua mão Com inteligência artificial, control integrado e a possibilidade de conexão via aplicativo SmartFins, A WD-13T oferece uma experiência de usuário intuitiva e conveniente. Você pode monitorar e controlar o ciclo de lavagem diretamente do seu smartphone, ajustando configurações e recebendo notificações sobre o status da lavagem onde quer que esteja. Isso não só facilita a gestão da lavanderia, como também permite um uso mais eficiente e personalizado do aparelho. Design moderno e funcionalidade Com abertura frontal e um painel de controle digital intuitivo, a WD-13T se adapta perfeitamente a qualquer ambiente. Seu design moderno e elegante não apenas complementa esteticamente sua lavanderia, mas também facilita o acesso e o uso das diversas funcionalidades disponíveis. A porta ampla facilita o carregamento e descarregamento das roupas, enquanto o display digital oferece uma interface clara e fácil de entender. Conclusão Em resumo, a lava e seca Samsung WD-13T é mais do que um simples eletrodoméstico. É uma ferramenta essencial para quem busca praticidade, eficiência e cuidado com suas roupas. Com tecnologia de ponta, uma variedade impressionante de programas de lavagem, conectividade inteligente e um design pensado para facilitar o dia a dia, Este modelo se destaca como uma escolha ideal para famílias modernas que valorizam o conforto e a qualidade na hora de cuidar das suas roupas.